Oi bonitos e bonitas do meu coração, tudo bem? Hoje eu tô aqui em uma técnica muito bacana, eu vou te ensinar a pintar mais de 100 docinhos fundados em menos de 5 minutos. Eu vou pintar de dourado, você pode pintar de dourado, de aperolado, de nacarado, mais bacana de tudo, gente, em menos de 5 minutos. E é muito fácil. Vem comigo! Muito bem, pessoal, aqui eu tenho os meus docinhos já fundados, prontinhos para pintura, ok? Vamos nessa, então. Esses aqui eu vou pintar de nacarado e esses aqui de dourado. Aqui eu tenho uma bomba para uso artesanato, para fazer artesanato. E é a bomba que eu vou pintar os nossos docinhos. Você consegue pintar mais de 100 docinhos em menos de 5 minutos, gente. É bem rapidinho. Caso você não consiga ou não tenha essa bomba, você vai ter que pintar com pincel. Só que aí não vai ser tão rápido assim. Essa bomba é bem dinâmica. O fabricante dessa bomba, gente, é da Guarani, da Guarani Tintas, tá? Ela vende em papelaria, lojas que vendem material de artesanato. Não é difícil achar. Aqui eu tenho cachaça, poderia ser uma vodka. E aqui eu tenho álcool de cereais. Eu tenho o pó nacarado, pode ser o aperolado também. E aqui eu tenho o pó dourado. Eu vou começar, então, pintando com o nacarado, que aí depois eu passo para o dourado, tá? Eu venho aqui, ó. Não existe uma quantidade exata na mistura, tá, pessoal? Como eu quero ele bem nacarado, eu vou colocar bastante pó. Tá? Pronto. E agora, ou eu posso colocar a cachaça ou o álcool de cereais, tá? A cachaça evapora, não fica a gosto. Vodka, um destilado, ok? É melhor do que colocar a essência, tá? Porque álcool de cereais ou cachaça, qualquer outro destilado, fixa melhor e seca muito mais rápido, pessoal. Ó, é só misturar bem. Acho que eu exagerei aqui. Eu vou colocar mais um pouquinho de nacarado, porque eu quero ele bem brilhante. Quando você banhar os docinhos no seu fondant, deixa ele secar, tá, pessoal? Para depois pintar. Pronto, ó. Coloquei aqui. Agora eu vou colocar esse suporte aqui embaixo, só para não ter problema, de repente, de cair. Esse tubo aí pode acabar lambuzando tudo, né? Então isso aqui vai proteger, ó. Pronto. Ok? Tá prontinho para pintar, pessoal. Vamos nessa, então. Aqui eu tenho meus 50 docinhos, tá? Já sequinhos. Eles são de nozes. Depois eu deixo um link. Eu tenho um vídeo ensinando passo a passo a fazer esses docinhos, tá? Gente, aqui eu tenho uma placa ou pode ser também um papel manteiga, porque vai lambuzar isso aqui tudo. E aí um tabuleiro fininho, tá? Porque vai fazer uma bagunça. É bem rápido, mas acaba fazendo uma bagunça. Vamos lá? Chegou a hora de pintar, então. O mais bacana disso tudo, gente, é que você pode pintar bem rápido. Olha para isso, ó. Tá prontinho, ó. Menos de 5 minutos, pessoal. Bem menos, ó. Prontinho. Agora eu vou deixar ele secando para poder colocar na forminha e fazer toda aquela decoração que eu vou mostrar para você. Agora eu vou pintar esses daqui de dourado. Ah, eu vou mostrar bem pertinho para vocês, para vocês verem como é que ficou lindo. Olha que legal. Uma dica bem importante, pessoal. Olha, por isso que eu comecei com pintando os docinhos clarinhos. Por quê? Porque agora eu posso pegar a sobra, tá? Do meu pó nacarado ou aperolado. Sobrou, tá vendo? Olha. E pintar, colocar o pó dourado por cima, que não vai ter problema algum. Olha que legal. Pó dourado, pó ouro. Vem aqui, ó. Estou adicionando o pó dourado. Vou colocar um pouquinho mais de álcool de cereais ou cachaça. E vai estar prontinho, ó. Só misturar. Ficou grosso, pessoal. Tá vendo? Ficou bem grosso lá no fundo. Agora eu vou diluir ele mais no álcool de cereais. Se por ventura, quando você estiver pintando, sobrar esse líquido aqui, é só você colocar em um outro potinho e guardar. Tá? Pra não gastar. Pra não desperdiçar, na verdade, né? Vou colocar mais um pouquinho de dourado. Quero eles bem brilhantes. Pronto, ó. Tá prontinho aí, ó. Vamos colocar de volta na bomba. Colocar aquele suporte. E vamos pintar os nossos doces. Pegue, porque vai lambuzar isso aqui tudo. E aí um tabuleiro fininho, tá? Porque vai fazer uma bagunça. É bem rápido, mas acaba fazendo uma bagunça. Vamos lá? Chegou a hora de pintar, então. O mais bacana disso tudo, gente, é que você pode pintar bem rápido. Olha pra isso. Tá bom? Porque você tá pintando, direcionando no docinho. E aí tá pronto. O centro desses docinhos fundados vai depender muito da decoração. Mas fica em torno de R$90,00 a R$100,00 o centro. Olha que legal. Tudo dourado, ó. Agora, esses docinhos, eles podem ser fundados três dias antes do seu aniversário. pra você não ter problema, tá? Pode armazenar na refrigeração. Coloca em uma caixa de papelão, passa um filme plástico e deixa lá na refrigeração. E deixa lá na refrigeração. Os docinhos que eu tô fazendo aqui, esses que eu pintei de aperolado, eles são de nozes por dentro, tá? E os docinhos que são redondos, que eu pintei de dourado, eles são de coco com uma camada de fondant. Fondant. Aí, essa parte dessas bolinhas aí, sabe como é que eu fiz? Eu cobri de fondant, deixei secar, pincelei um pouquinho do gel de brilho de papel de arroz, tá? E aí, depois eu passei, sabe aonde? No floco de arroz. Pra poder pintar de dourado. E vai ficar bem bacana. Eu tenho certeza que as pessoas vão amar. E se você pintar com algo de cereais, ou cachaça, ou até mesmo uma vodka, esse dourado, ou o aperolado, eles não somem, não perde o brilho com facilidade. Olha que dica bacana. Pois é, gente, não tenha mais trabalho pintando docinho manualmente com pincel. Essa bomba é muito fácil de achar. É uma bomba de artesanato. Como eu falei, o fabricante é as tintas Guarani. Você encontra em papelaria, em lojas de material de confeitagem pra você arrasar. Olha que bacana, pessoal. Nossos aperolados. Já tá sequinho, prontinho pra embalar. Muito bacana. Seca bem rápido. Vou mostrar aqui o dourado. Olha aqui que legal, ó. Olha os dourados. Já tá prontinho também. A secagem é muito rápida, pessoal. E aí, galerinha, gostou de assistir essa dica, esse vídeo especial? Pois é, se você gostou, eu conto com o seu compartilhamento desse vídeo, dê aquele joinha, like especial. E, ó, muito obrigado por poder participar aqui do canal. Um beijo no teu coração. Eu te vejo em breve em um próximo vídeo. Tchau, galera! Obrigada. Muito obrigado! Obrigada! Tchau.